E aí galera, tudo jóia? Cheguei aqui para um novo acampamento, vai sair mais um acampamento aqui Acabei de chegar aqui no acampamento que meu irmão tem, ele não está aqui, mas ainda tem fogo aqui no fogão Tem comida feita ali, ele acabou de sair, eu cheguei, ele deve estar no roçado de milho ou mandioca Que os bichos ficam comendo lá e ele vai para lá, esperar E eu cheguei muito cansado, a viagem é longa de onde eu veio para cá Eu estou aqui em Brasileia, de Brasileia subindo pelo rio até aqui, são 4 horas de embarcação Mas eu venho pela estrada de moto, mais de Rio Branco a Brasileia, 230 quilômetros, mais 26 até onde eu venho aí Então eu estou cansado, uma meia redinha lá atrás, vou deitar e vou descansar E amanhã a gente mostra alguma coisa aí do acampamento, beleza? Acompanhe a gente para mais essa aventura aí Quem gostar desse tipo de conteúdo, dá o like, compartilha com os amigos, com os parentes E podem me dar sugestões aí de melhoria Amanhã eu vou estar mostrando aí algumas coisas nesse acampamento aí que começa agora Pode ver que está tudo limpinho, ele chegou, limpou aqui, está o fogão, é no chão aí Tem fogo ali, está a fumaça subindo ali A mercadoria está lá, em cima do balcão, a mercadoria lá A mercadoria lá E é isso, e eu vou deitar na rede ali e descansar Vou girar aqui, para vocês verem que eu estou dentro da natureza Isso aqui me faz bem Por isso que eu venho, lá embaixo é o rio O rio Acre Olha lá E o sol está se pondo Para cá Para ali, o sol está se pondo Olha aí Venho para cá pessoal, para isso, para descansar Esfriar a cabeça Moro na capital, Rio Branco Trânsito agitado Trabalho agitado Aí eu chego aqui, eu deito aqui na redinha aqui Tudo muito simples, muito humilde No meio da natureza, no meio da selva Que é um lugar que o meu irmão cuida aqui Ele não mora aqui, ele cuida desse lugar E aí é isso que eu venho Aqui eu me deito, agora aqui eu vou passar a noite Vou dormir tranquilo Só escutando o canto dos pássaros Aí ó Fogãozão da hora aí no chão Aqui já está o café Aqui o café Não Zé, tu não precisa apagar não Porque ele já está apagado Eu não sei acender a luz Está aí o meu irmão Zé Quando eu cheguei ontem ele não estava Está aí Tranquilo Vamos lá para o mato Dar uma olhada ali Ver se não acha alguma coisa Para dar uma esperada mais tarde Beleza Ali está o Beto, meu cunhado E aí Betão Tranquilo Eu levantei agora Eu estava na rede, levantei agora Os caras levantam na madrugada Eu agora que eu levantei O café já está pronto Vou tomar um cafézinho com bolacha Da hora Aqui tem de tudo um pouco Bolachinha aqui ó Com um cafézinho nessa hora Vai que é uma beleza E aí está a natureza E aí 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 Amém. Amém. E aí pessoal, tô aqui dentro da selva, aqui é um igarapé aí ó, atrás de mim aí, vem daqui de cima desce pra lá, água maravilhosa esse igarapézinho aqui. Aqui, uma água dessa aqui ó, ela é nascente dela dentro da floresta, porque a floresta é grande né, então é uma água saudável, você pode tomar banho, você pode tomar água aqui, que não tem problema nenhum de saúde, porque é uma água que corre por dentro da natureza, floresta, igarapé, aqui na região é chamado de igarapé. Em outros lugares aí é córrego né, riozinho. Igarapé Uruqueu, corre pra cá. Vai, ele vai se encontrar com outro igarapé por nome de raiz, depois eles vão desaguar no rio Acre, que é bem distante daqui, o rio Acre tá longe daqui. Água maravilhosa, cristalina, fria, gelada, porque é dentro da selva amazônica, seu percurso todo é dentro da floresta, beleza? Tá beleza? Tá beleza? Tá beleza? E aí Aí pessoal, estou andando aqui na selva Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês Aqui não tem residência não Aqui eu estou dentro da floresta e bem longe de residência Mas aqui nessa área de mato A gente encontra umas coisas Umas coisas diferentes quando a gente está andando nessa selva aqui Então vou mostrar isso aqui Ali Isso aqui gente é uma lata que deveria ser uma lata de leite condensado De leite ninho aliás, pelo formato Pelo formato Só está o ferrugem Então Quantos anos essa lata está aqui Aí fica a pergunta E eu andando aqui nessas matas De vez em quando Eu encontro algumas coisas Como eu não filmava Não andava com câmera Aí agora eu estou filmando essas coisas aí Olha aí O que deveria ser uma lata de leite De muitos anos atrás Agora como essa lata ficou aqui Talvez era o seringueiro que carregava a farofa nela E aí Utilizou e acabou deixando por aqui Na época do seringal Não, não, não A noite está clara. E o Coriango está cantando ali. Esse pontinho aí é o olho dele lá. Olha aí. É o olho dele lá. Esse pontinho brilhando aí é o olho dele lá. Olha lá. Vou botar o dedo bem no pontinho aí. Coriango cantando. A noite clara eu sigo cantando. Olha a lua como está bonita lá. Olha a lua como está bonita lá. E aí E aí E aí Amém. 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 Travessia do rio Acre. Demorou, mas chegou. Meu colega machucou a perna aí, nós estamos indo embora aí. Ele está de muleta, machucou a perna aí no mato aí. Valeu, pessoal. É isso aí, gente. Estamos subindo aí. Quem gostar do tipo de conteúdo, dá o like aí. Se inscreve no canal para reforçar. Valeu.